E aí, pessoas, level 21, não, é episódio 21. Isso. Olha só, cara, dica o WeWold pra vocês, né? Eu, às vezes, esqueço de falar, mas pras pessoas novas, no i, no canto direito do WeWold, os cards, ele tem um, olha que bonitinho isso. Olha, eu posso ter um pouquinho. Tu pode ter um pouco espinho. Posso. Sério. É vermelho? Não, né? Não, é branquinho, mas... Então, ele é um bom. Pode ser, pode ser. Calma aí, meu Deus. Você vai me tacar. Olha. Ih, tá comendo muito bem. Então, até perdi uma linha de raciocínio, mas no cards, no canto direito do I, ele tem a playlist completa pra você poder ver todos os episódios anteriores de WeWold até este ponto, né? Eu e a Pam, como estamos level 50, a gente evoluiu numa live que teve aí, de WeWold, a gente chegou nesse level e eu pensei, pô, nossos pets estão muito atrasados, então vamos cheitar os personagens. Então, eu cheitei o meu Lemon Beetle para o level 50 e a Pam is... O meu Dromedário. Que se chama Camelo. Que eu sempre acho que é Camelo, né? É, o nome dele é Camelo, mas ele é um Dromedário. Já conversamos sobre isso. Sim. E é isso aí, daí a gente cheitou pro level 50. Às vezes vocês falam assim, ah, lobo, que vergonha, cheatando. Mas o problema é que no server multiplayer você não evolui. Não evolui. Não importa o quanto você tente, os personagens não passam, os teus pets não passam de level. Isso é triste. Eu cheitei, certo ou errado, já foi. Não tem volta. Já é a segunda vez. Exato, aí eu cheitei de novo. Mas eu não cheito level, nem experiência, nem itens, nem nada assim. É só o level dos pets. Então, vamos pra aquela quest ali da frente, vamos? Bora, já foi, já. Então vamos aí, a Delta bonitinha, tudo linda. Como é bom, né? E eu escolhi o Lemon Beetle porque tem um mod muito legal pra ele. Já está pensando futuramente, né? Isso, muito legal que eu vou botar nele futuramente. Eu achei bem irado. Enquanto a gente voa aqui tranquilo, eu quero agradecer alguns inscritos novos aqui do canal. É verdade. Que estão curtindo muito a série. Quem são eles, fames? Quem são eles? Gustavo Games? Gustavo Games, que ele disse que gostou também, né? Que ele já acompanhou toda a playlist, então obrigado, Gustavo Games. Obrigada. O Nicknamer, que ele também agradeceu. O Nicknamer, sim, sim. A Live disse que o canal da gente é muito bom, então que bom que você gostou, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. De ler isso, no caso. O Muriel também está acompanhando, então beijos seus lindos aí, todos novos, sejam muito bem-vindos. Espero que fiquem por muito tempo, mesmo depois de Kill the Old. E voltando para o Nicknamer. Voltando para ele. Ele disse que queria ser o Siagul. É, e eu tenho o Siagul. Somente a Pummies tem, então Pummies. Vamos lá. O meu Siagul da paz, que ele é branco, né? Exato. Siagul da paz. Deixa eu achar o Siagul. Aê, pô. Siagul vai se chamar agora... É nickname, né? É engraçado, né? É exato. Olha que beleza. Como é que é mesmo? É barra, pet name. Pet name. É junta? Tudo junto, tudo junto. É junto, né? Sempre esqueço disso. Espaço. Nicknamer. Nicknamer. Então, Nicknamer, parabéns. Não, ainda não. Deu certo. É contra barra, né? Você escreveu com o I. O I? Pet. Mas tá certo, ué? Name. Deixa eu ver o que tá escrito errado. É contra barra, assim, né? É contra barra, eu acho. É contra barra, isso. Contra barra. Eu acho que é isso. Não, não é contra barra, não. Ou é junto. Eu acho que é separado, então. Não pode ser separado. É name pet, isso aí. É name pet. Ah, sempre isso, né? Sempre, sempre esqueci. Sempre esqueci. Ai, ai. Aê, fechou. Nickname. Olá, Nickname. Vem, vem, vem da série. Aê, vamos ficar um pouquinho com ele. Pena que não tem bichos voadores nessa série. Imagina só, o que botou um dragão, por exemplo. Então, que coisa louca. Pô, seria legal. Eu ainda sonho com esse dia, que ainda chegará. É, subir no pet, aí pra que glide? Sobe aqui nele, ó. Sai voando. E olha. Então é isso, pessoas. Vamos continuar andando. Opa, opa, opa. Quem, quem, quem? Ah, é amigo, é amigo. Ah, já ia atacar, né? Vou curar ele, já que eu posso. Agora a gente tem um porco espinho também aí, ó. Se alguém quiser ser o porco espinho. Voluntários, voluntários. Ele sempre tem frases ótimas, né? Pra falar pra gente, né? O que que ele falou aí agora? Olha só. Você parece um aventureiro. Obrigado, obrigado. Obrigado, sou muito aventureiro mesmo, hein. E a Pamis é muito curadora. É, eu curo todo mundo. Estamos quase chegando ali na quest. Sim, sim. O que será que nos aguarda? Oh, o Thiago está me seguindo. Que é agora o Nickname. O Nickname, você está te seguindo. Venha, Nickname. Vamos ver o Nickname em ataque. Nicknamegamer, ataque o cacto. Ataque o cacto. Deixa eu ver se você mata ele. Você matou ele com um hit, Pommis. Ih, eu matei. Tente o outro cacto, Pommis. Foi mal. Peraí, calma. Aí, vai. Olha lá, vai quebrar, hein. Será que ele vai perder a bagunhar? Nossa, ele está arrastando a barriga no cacto. Coitado, olha só. Ele voa, gente. Olha, bolado você, hein. Show. Porra. E ali, tem uma caverna ali. Vamos dar uma olhadinha. Pegar os minérios. Vamos, vamos. Cheirar os minérios. E uma coisa, pessoas, que a gente aguardou para não falar no começo, para só realmente quem está acompanhando a série, que está sabendo disso, possa opinar. A gente vai deixar uma votação, se a gente lembrar, nos cards aqui em cima. Vamos, vamos lembrar. Vamos lembrar? Vamos, claro. É sobre... A gente deve fazer uma segunda temporada de Kill World, porque a gente já está no level 50. Daí, nessa segunda temporada, a gente começaria de novo, desde o level 1, com outros personagens. Um guerreiro e um marqueiro, ou sei lá, o que mais possa acontecer, ou um ninja e tal. Enfim, a gente não pensou ainda. Mas o que vocês acham de uma segunda temporada, começando com outra classe? Vocês acham bom, ou vocês preferem continuar este aqui, porque a gente já está no level 50, já está bolado, e vamos ficar mais bolado ainda. Tu está indo para o lugar certo? Eu estou. Ué. A caverna foi bem legal, hein. Foi bem boa, né? Bem grande. Bacana. Pois é. Então, vocês que acompanham a série de verdade, por favor, votem para a gente saber. Deus, o que vocês querem? Agora, agora em ação. Ai, filha da mãe, ó. Maranja. Matou o Nicknamer. Matou o Nicknamer. Ih, Nicknamer está fraco, hein. Show. Peguei dinheiro. A pâmese é muito boa com essa magia. Poxa, como é bom ser mago. É, eu gostaria também de algum dia ser o mago. Quem sabe nessa outra temporada, se a gente fizer, eu seja o mago. Mas eu também gosto do guerreiro, também queria ser o guerreiro. Então, tudo certo. A gente troca, então, o Dave. Exato. Então tá, continuemos. E a gente podia inventar uma regra, né, Pâmese, para a próxima temporada. Tipo, é poder levar um desses pets para a próxima temporada, alguma coisa assim. Ah, sim. Cada um escolhe um. Poderia ser... Está tentando matar o Ogro? Eu acho que sim, na real. Vamos atrás do Ogro. Cadê o Ogro? Você acha que sim? Ogro! Cadê o Ogro? Venha. Oi, não, não, não. Boa! Ah, girando aí. Girando? Matei. Mati. Mati. Estamos perto. Nossa, o que é isso? Fire Beetle? Nossa, Fire Beetle aqui é bolado, hein? Onde quero? Olha. Vai dar... É azul. Mais de 8 mil de XP. Um bolado mesmo, hein? Né? Pera aí, eu tenho pet food dele? Não, né? Não, acho que não temos, não. Ah, não tem. Eu tenho de macaco, nunca vi um macaco. Eita, pô, nem eu. Eu já vi o desenho, meu amigo da escola é um macaco. Já viu? Não. Sério? É um que nunca viu? Não. Meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco, caco. Meu amigo da escola é um macaco. Não, nunca viu? Pior que não. Caraca, velho. Não, mas tem que... Alguém que está ouvindo a gente, com certeza já ouviu, meu amigo da escola é um macaco. Deve ter ouvido já, com certeza. Comente aí, por favor. Não me deixe sozinho dizendo que eu sou o único que vê esses desenhos estranhos. Não, é só o lobo que faz isso, né? Já estou até vendo assim. Não, lobo, só você. Não, não, é só você mesmo. Lamento. Você está sozinho nessa. Ninguém conhece, não. Você vê desenhos estranhos. Sai daqui. Sai. Nossa, ele está me tacando daqui. Olha, que filho da mãe. Quem? Mago, né? Olha, ele está correndo atrás de ti com ódio. Está? Sim. Com ódio ainda. Você está vendo ódio no olho. Estou vendo, estou vendo. Está vendo ódio no olho dele. Olha, vários porquinhos. Porco espinhos. É, eu cujo tem hipótese de criar um porco, mas... Você desistiu, né? Ali o nômade, o nômade irritado ali ó. Cadê? Está vindo ainda? Não, agora ele te ignorou e veio para cima de mim. Ah, mata ele ainda. Matei. Ninguém tenta matar minha namorada e sai impune. Agora você morreu. Você me vingou. Te vinguei. Nossa, tem outro aqui agora. Quantos nômades? A menos que ele seja mais forte que eu, daí sai impune. Ah, daí não dá. Aí fica de boa. É, daí não tem o que fazer mesmo. Aí eu digo, ah, tudo certo, pô. Tranquilo. Tudo bem. Tipo os bosses. Os bosses. E esse pôr do sol, Pames, o que te lembra? Que bonito, né? Que homenagem. Bioma do inferno, Pames. Será? Com certeza, né? Deve ser. Um dia a gente acha. Eu acho que um dia a gente acha, né? É. É, e tipo, tem bastante gente que comentou pra gente botar a CID 777 e ir pra esquerda. Se demorar muito pra gente achar, a gente faz isso. Mas eu não gostaria, sinceramente. Eu queria achar neste nosso mapa. Sim, é. Nessa nossa CID, o bioma da lava. Pra não ter que fazer isso. É. Achar naturalmente. É, sabe? Tipo, deixar o destino nos levar. É. Por exemplo, parece que tem mais dois biomas que a gente ainda não viu. Nem o da lava e nem o do pântano, o da jungle, sei lá. Isso. Quem sabe é hoje, né? Um deles, né? Podia ser. Um deles, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. O que eu queria mesmo é que lançasse a atualização logo. Sim. Tá demorando muito. Esse ano de preferência, né? Quem sabe, né? Esse ano, nem esse mês, não. Pode ser esse ano. Porra, se lançar esse ano já tô... Sendo esse ano já tá bom. É, até o final do ano a gente consegue ainda fazer o resto de tudo que tem pra fazer no Cube Walk. Estou caminhando um pouquinho. Caminho, caminho. E eu estou apreciando a paisagem enquanto... Opa, deu o tal o quê? Enquanto olho para os seres lá embaixo. É uma pessoa da montanha, né? É um bichinho da montanha. É um bichinho da montanha? Deve ser. Ah, é verdade. Não tem castelo, não tem nada. Não tem nada. Então é um bichinho da montanha. Vamos ver. Vamos ver onde é que tá brilhando aí. Não tô vendo nada brilhar. Onde tá brilhando é onde tá a criatura, né? Tô subindo aqui, ó. Não vejo nada. Até fogueira só. Já liguei a lanterna porque tá começando a anoitecer. Tô vendo você brilhar. É você lá? Oi. Opa. Cadê você? Eu não tô vendo você. Estou voando. Tá aqui, ó. Ah, tô de ver. Nossa. E o Cia Gu voando atrás de ti que foi legal, Pumis. É? Tá, mano. Aí, olha só. Caraca, velho. Vou atrás de ti. Nossa, você é bolada, hein? Olha a rave, ó. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Ai, tomei. Sai. Olha pra mim, olha pra mim. Tem que ver pra buscar freneticamente? Não. Balada lá, ó. Balada do lobo. Tuts, 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 tuts. Ai, tomei do Beetle aqui, ó. Mais um. Ô, louco. Que que é isso aí? A variedade de Beetles dessa montanha é muito grande. Tô sentindo. Vai ser um Beetle, então, hein? Pumis, mata a cheirada. É isso mesmo. Tô sentindo, hein? Eu tô sentindo também. Só não tô achando ele, mas tudo bem. Ele tá pra cá. Ele tá no meio do vale, Pumis. Tá no meio? Tá. É mais pra lá, então? É, ele tá no meio desse buracão ali, ó. Sabe que é isso que tá brilhando ali? É só ver a luz roxa. Olha, ele tá voando comigo, cego. Achei, Pumis. É um besourão. É mesmo? Cara, olha quanto besouro. Parece um formigueiro, só que de besouro. Nossa, quanto besouro, meu Deus. É hoje que a gente vai fazer a festa do besouro. Pô, festa do besouro. Nossa, é mais um, hein? Até buga a tela. Será que é mais um? Uh, é mais um. Eita, pô. Olha o Beetle. Nossa, eu fiz muito certo de trazer meu lemão Beetle. Sim. Lemão Beetle, eles não são como você. Eu vou trocar o cego. Você é melhor que isso, Lemão Beetle. Olha para mim, Lemão Beetle. Eu quero que você saiba que eles não são tão bons quanto você, Lemão Beetle. Eles são mais um? Tudo bem. Lemão Beetle, você é melhor que isso, Lemão Beetle. Mas você é melhor, acredita. Lemão Beetle. Dormedalho. Olha em meus olhos, Lemão Beetle. Dormedalho. Você vai se ferrar hoje. Não, Lemão Beetle. Você salvará a humanidade, Lemão Beetle, dos seus irmãos renegados. Você tem só 500 de vida. Fique ciente disso. Qualquer coisa você sai correndo, tá? Então tá. Vamos matar os seus irmãos, Lemão Beetle. Espero que você não ligue. Não, isso aí. Tranquilo. Não é nem irmão. Isso aqui é outra raça. Exato, Lemão Beetle. Pode matar. Ó, esses aqui que tiram flecha pela boca que eu queria. Sim, ó. É o Snout Beetle. Opa. Vamos matar os irmãozinhos dele. Opa, tem humanos aqui, ó. Ah, meu Deus, tá aqui é humano. Vem cá, humanos. Vem cá, fiquem aqui. Vem, vem, vem. É hoje que a gente vai... Posso chamar? Ah, me cura, Pô, me cura. É hoje que eu vou lhe usar. Me cura. Me cura. Eu vou lhe usar pra matar os outros. Eu sou assim. Bom, muito bom, muito bom. Nossa, olha que beleza. Então, beleza. Carregando... Pode chamar, né? Habilidade número 3. É só chamar. Ficando invisível. É 1, é 2, é 3 e... Não, ainda não. Calma que tá carregando aqui. É 1, é 2, é 3 e... E fogo. Vai. Nossa, caiu todo mundo. Fica aqui, Pão. Fica aqui. O quê? Aperta a T pra chamar teus pets. Ele tá... Ele tá doente lá. Ele tá... Com problemas. É verdade, ele tá preso lá perto da T pra chamar teu pet. Eu vou, tá, meu filho. Vem. É, Deus... Os pets não querem deixar. Nossa, mas tá indo legal ainda. Ele nem se mexeu ainda. Ó, os caras tão vindo, ó. Olha, gente. Os humanos tão ajudando muito, gente. A gente deu sorte de estar com amigos aqui. Nossa. Como a gente é ladrão. Cara, olha só. Olha só. Quanta magia que tá indo. Não. É só os projétil, olha. Não. Nem levanta, cara. Só deita. Esse Lemombito é difícil. Mas olha só ele sendo fuzilado. É o massacre do Lemombito elétrico. Eu não. Não me ataca, não. Nem uma flecha ele atacou na gente, ó. Pô, ele tá apanhando muito. Olha quanta magia, cara. Olha ele de cima, isso. Meu Deus, é. Olha isso. Rola. Ai, eu vou morrer, gente. Olha. Olha que você veio. Aí, ele começou a te atacar. Eles só me querem. Sai de graça. Deita aí. Deitou, deitou. Deitou. Cara, esses humanos todos, quase todos eles são à distância, então eles tão dando muito grande. Assim, ó. Esse é o tipo de chefão que a gente ia ter muito problema se a gente fizesse sozinho. Mas a união faz a força. Sim, claro. Bames, é isso que eu tenho a dizer para todos os telespectadores. A união faz a força. Olha, quantos de XP será que vai dar? O que vocês acham? Eu acho que é um milhão. Ainda mais. Eu acho que vai ser 400. Não, em real eu acho que vai ser 800. Sério. Porque ele é dificilzão, ele é mais um. É, dá 400 aí. Então tá. Se alguém chegar mais perto, vence. 574. 598. Olha aí, ó. 600. Você falou quanto? Tu falou o quê? Eu falei 800. Então, falei que é 400. Ah, então tu venceu, Bames. Parabéns. Quase lá. Obrigado, humanos. Obrigado, amigos. Obrigado. Vocês ajudaram a salvar o mundo. Pra terminar. Que na verdade, pensando bem, a gente... Olha, o Camelo tá atacando. O que é isso, meu Deus? Boa, boa, boa. Tá atacando o amigo. É, pensando bem, Bames, acho que a gente é os caras maus, porque o Besouro tava aqui bem de boa com os amigos dele. A gente matou a família dele e matou ele. Né? Agora eu tô me sentindo um pouco mal por isso, Bames. Mas eu estou feliz ali, ó. Eu estou com alguns filhos ainda. Então vamos matar ele pra eles não soferem e não querem a vingança. Nossa, você é mal. Não, eu sou bom, Bames. Você é mais mal agora. Eu tô querendo poupar eles do sofrimento de perder o pai deles. Ah, tá bom. Vamos poupar esse sofrimento, não se preocupe. Estão salvando vocês. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? Os caras, os amigos tão te atacando, Bames. É isso que tá acontecendo. Bugou, bugou. Olha aí. Pô, vocês são assim mesmo, né? É, e não tem o que fazer, tá ligado? Porque... Você fala, poxa, você me usou. Eu vou te matar agora. Isso, é isso que ele tá pensando, Bames. A gente acabou com a vida deles. Matasse a charada, matasse. É isso, quer matar a gente, ó. Olha lá, a gente são mais uma famíliazinha, né? Vamos destruir mais uma família. O último XPzinho aqui. Eu queria ganhar um arco, sabe, pra ficar melhor. É? É, esse é meu bumerangue que não é tão bom. Pena, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da morte do besouro com a união faz a força. Nossa, ele foi fuzilado de um jeito. Vocês viram, né? Vocês viram o jeito da fuzilância, né? Vocês sentiram a fuzilação. Fuzilamento. Não, o fuzilamento tá certo. É? Ah, tá. Então... Fuzilamentação. 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 Isso. Vocês viram a fuzilamentação, né? Lamentação. Fuzilamentação, é. É, porque a gente tá lamentando pela morte, tá? Exato. Olha aqui, tem até uma bancadinha pra gente fazer umas comidas. Aê, vou sentar aqui enquanto as pessoas me atacam. E fazendo comida a gente termina esse episódio. Se você quer participar dessa série, seja com nome, seja com comentário, seja porque você quer ser um pet nosso, uma dica, sugestão, ou só dizer que a gente é um lixo, comente aí aqui embaixo, por favor. Pode comentar, tudo bem, não tem problema. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.